E aí moleque, pode vir naquele pico, pode vir naquele pico, pode vir naquele pico Vai descendo rebolando pro Muriel Henrique Vai descendo rebolando pro Muriel Henrique Se liga aí novinha, eu vou te falar Bota a mão no joelhinho e começa a rebolar Se liga aí novinha, eu vou te falar Bota a mão no joelhinho e começa a rebolar Mas vai descendo nesse pico Desce, 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 desce Vai descendo nesse pico Desce, desce, desce Vai descendo nesse pico Com o Muriel Henrique Vai descendo nesse pico Vai descendo Vai descendo O Muriel Henrique Vai descendo Vai descendo nesse pico Vai descendo Vai descendo nesse pico Com o Muriel Henrique O Muriel Henrique é um cara inteligente Tá lançando eletrofunk de um ritmo diferente Pra você vim cá dançar Novinha bem envolvente Vai descendo Desce, desce, desce Vai descendo Desce, desce, desce Desce, desce, desce Vai descendo Desce, desce, desce Desce, desce, desce Vai, vai Novinha bem joga tcheca Novinha bem joga tcheca Joga tcheca gostosinho Vem rebolando sapeca Novinha vem, joga tcheca Vai rebola, gostosinho Vai sapeca, joga tcheca Vem rebolando sapeca Novinha vem joga tcheca Vai rebolando sapeca Novinha vem joga tcheca Vai sapeca joga tcheca Novinha vem joga tcheca